Letras que marcaram gerações. Em dezembro, os fãs e admiradores da cantora Celina Borges ganharam um presente, um EP 100% digital. O feedback das pessoas, dos jovens, de todas as pessoas, nos exigiu que a gente colocasse tudo nas plataformas com imediatismo, que reorganizasse toda a carreira para subir no digital. Isso foi maravilhoso porque com o lançamento do EP e os singles, nós vimos a interatividade das pessoas com uma rapidez, com uma agilidade. E foi emocionante poder lidar e tratar com as pessoas nesse novo campo, nesse novo meio. Está sendo uma experiência maravilhosa, mas muito prazerosa, porque o retorno é muito grande. O novo trabalho, o 11º EP da carreira da cantora, que está há mais de 30 anos na estrada, traz composições próprias e parcerias. Trabalho desenvolvido por mais de um ano para tocar a vida de quem o escutar. Ele é bem diferente, ele acontece quase que de um final para um começo. Ele não tem o escrito, não tem o encarte. Então, a gente tem que entender que com objetividade você tem que colocar todo o conteúdo que você queria explicar na leitura para as pessoas, você coloca subjetivamente na música. Então, foi uma experiência maravilhosa, mas deu certo. E as pessoas conseguem entender mesmo com o touch mais rápido. E as surpresas para os fãs não param por aí. A cantora relançou toda a sua discografia em formato digital. E o objetivo é apenas um. Muita espiritualidade, que é a marca do meu ministério. A vida de Madre Teresa de Calcutá nas canções. Irmã Dulce, que é um presente para o Brasil esse ano. E outras músicas que caracterizam a tradição e a fé da igreja. Madre Teresa de Calcutá diz que não podemos deixar alguém passar por nós sem se sentir melhor e mais feliz. Faça a diferença. Alguém que passa por você tem que sair cheio da graça, cheio da luz, cheio do Espírito Santo. Essa é uma proposta nova. A rei... Obrigado.